Beleza pessoal, aqui Alexandre Mendes, amigo policial, bom dia, Senhor Deus te abençoe hoje Passando rapidamente, né, nesse dia maravilhoso, uma terça-feira, terça-feira, 7 de dezembro Queria comentar com você aí o seguinte, o TCU, o Tribunal de Contas da União, investigando os dados financeiros de algumas pessoas Chegou ao incrível número de pouco mais de 200 pessoas no Distrito Federal, em Brasília Que estavam recebendo incentivo do governo, Bolsa Família, né, auxílio do governo Mesmo tendo um salário incompatível com essa condição E aí eu fico me perguntando o seguinte, qual a diferença, pessoal Qual a diferença que existe entre um deputado vagabundo, condenado por crime Ou um senador condenado por crime de corrupção De má aversação do dinheiro público E esse tipo de cidadão aí, qual a diferença? Porque o conceito de honestidade nesse país que a gente vive, aqui no Brasil É um conceito que serve a conveniências Ah, o cara é honesto Ah, o cara é pró-família, mas já separou três vezes O cara é pró-família, mas já separou três vezes Quer dizer, ele não conseguiu se manter casado Separou três vezes e é pró-família Dá pra entender O Brasil? Não dá Então é uma ética É uma honestidade Duvidosa É uma piada Quando eu fazia a minha faculdade Eu tentei o ProUni Fui lá Fiz a prova do Enem A prova do Enem era pré-requisito para o ProUni E aí eu Tinha uma nota boa no Enem Consequentemente Eu iria conseguir bolsa no ProUni Correto? Só que não Só que não O que que acontecia? Quando chegava na hora de preencher os dados cadastrais Eu Burro que sou Depois você fala se eu sou burro ou não Eu burro que sou Nos dados cadastrais Eu ia lá E preenchia todos os meus dados da forma correta A renda A minha renda A renda da minha esposa Minha quantidade de filhos Etc, etc, etc O que que acontecia? Eu não conseguia a bolsa do ProUni Isso foi É... Duas ou três Duas vezes eu acho que eu tentei Até desistir O sistema me excluía Por quê? Porque eu tinha uma renda per capita alta Pra quem não sabe o que é renda per capita A renda per capita é o seguinte Você pega o número de pessoas da família E divide pelo ganho que você tem Então se você tem Sei lá É você, sua esposa E um menino Uma criança Você vai pegar a sua renda E dividir por três Aí você vai achar a sua renda per capita Então eu não conseguia Por quê? Porque eu preenchi os dados corretamente A minha esposa trabalhava Eu trabalhava Eu nunca conseguia Aí eu teve Eu me lembro que teve uma vez Que eu até questionei a moça Do ProUni Eu falei assim Olha, mas A minha nota é boa A minha nota de redação é muito boa E mesmo assim Eu não consigo Por quê que eu não consigo? Porque o senhor Tem uma renda alta Aí eu falei pra ela É, então se eu mentisse Eu não Eu não ia Eu ia conseguir A bolsa, não é verdade? Ela falou Olha, senhor Se a sua renda per capita fosse baixa O senhor iria conseguir Mas eu não dou conta de fazer isso Isso é desonestidade Isso não é honestidade Então, na minha honestidade Eu fazia o que eu tinha que fazer Preenchia todo Cada sócio econômico Mas Eu via pessoas na faculdade Chegando de carro Que tinham ProUni Bolsa de 100% Você sabia Que tinha pessoas Que tiravam segunda via Da carteira de trabalho Só pra ganhar ProUni? Ah, porque o ProUni Era bom demais Deixa eu te explicar O que que era o ProUni O ProUni era o seguinte O governo Ele garantia o pagamento Da faculdade do aluno Então A faculdade não estava nem aí Com os dados apresentados pelo aluno A faculdade não estava nem aí Se o cara chegava de Camaro De Porsche Na porta da faculdade E era um bolsista do ProUni A faculdade não se importava Então quem tinha que se importar Era o governo Fazendo o que? Auditorias constantes Cruzando dados E você acha que o governo fez isso? Nunca fez Porque o governo sabia da fraude Sabia E não estava nem aí E é assim Que o brasileiro vai Entre aspas Vencendo cada dia Com essa pseudo-honestidade Com essa pseudo-defesa da família Com essa pseudo-patriotismo E aí o que está por trás Da notícia do TCU Pessoal É o seguinte Que famílias inteiras Porque aí você tinha pessoas lá Dos mais de 200 nomes Que o TCU levantou Eu acho que 248 Todos da família Sabiam Ou pelo menos Deveriam saber O que estava acontecendo Porque Como é que uma pessoa Recebe Bolsa Família Se tem um parente Que tem uma renda alta Ou seja Famílias corruptas Mais de 200 famílias De corruptos Aí as pessoas vão Para a televisão As pessoas vão Para a rua As pessoas pintam a cara Para chamar deputado Senador De ladrão De corrupto Cara O brasileiro Não tem autoridade moral A maioria da população Não é assim Mas Boa parte da população Não tem autoridade moral Para chamar ninguém De corrupto Não tem E aí Essa situação Ela é tão complicada É tão gritante Que isso vai se transformando Numa coisa Cotidiana Costumeira Diária Aí é o tal Do jeitinho brasileiro E na percepção Relativa A corrupção No Brasil Se você for analisar A posição do Brasil No ranking Dos países mais corruptos Do mundo Você vai ficar chocado Você vai dizer Poxa O Brasil realmente É corrupto Mas é Todo mundo Quer dar um jeitinho Todo mundo Quer dar uma Quer pegar um atalho Então Eu quero aqui Mandar um A minha saudação Para as mais de 200 famílias As que foram descobertas Viu Porque tem mais Tá Porque tem mais E não só nessa área Em outras áreas Entendeu Em outras áreas Mas enfim O que a gente pode fazer São os conceitos De honestidade Que a gente tem E é isso É o país Então uma boa terça-feira Para você Que Deus te abençoe A gente vai rompendo Mais um dia Vencendo Tendo a certeza De que Pela misericórdia Do eterno A gente Pode Confiar Que o dia de hoje Vai ser uma benção Você pode confiar Que o dia de hoje Vai ser uma benção Mesmo se acontecer Coisas ruins Mesmo se acontecer Coisas ruins O dia Vai ser uma benção Porque já é uma benção Nós termos Levantado Acordado Contemplado A luz Desse sol E visto Que Deus É misericordioso Pessoal Vamos que vamos Bom dia a todos Aqui é Alexandre Mendes Amigo policial Se inscreve no canal Deixa aí as experiências Que você já teve Com a pseudonestidade Que a gente vê Aqui no Brasil Valeu pessoal